Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui é secado, esse aqui. Hoje quando fui te ver bem Lembrando as coisas mais banais Valei, tá no lugar você já não estava mais E ela não ficou de mal Mesmo que você já não levou Lembrando as coisas mais banais Tudo para a sua figura Que mal tem você ali Ninguém me viu chorar Mas tá doendo Quem mandou você desculpe Se você for de leve, tá aqui Aonde vai? Eu agora sou seu pai Quando sair me leve com você Então não vá Quem mandou me seduzir Se você for me leve, tá aqui Aonde vai? Eu agora sou seu pai Quando sair me leve com você Então não vá Então não vá Ah na Tudo que eras eu fico na mão Que mal não tem você ali Ninguém me viu chorar Mas está doendo Quem falou que seduzir E você foi um milenio daqui Aonde vai? Eu agora sou seu pai Quando sabe me leve com você Aonde vai? Quem falou que seduzir Se você foi um milenio daqui Aonde vai? Eu agora sou seu pai Quando sabe me leve com você Aonde vai? Eu ouro seco Eu ouro seco Eu continuo com você